O dia que tive que mentir que não era noiva pra conseguir uma make social Então gente, casei no último sábado, coisa mais cara do meu casamento foi a make e o penteado E isso porque eu entrei em contato com várias maquiadoras E nenhuma poderia fazer uma make social pra uma noiva Porque só tinha pacote de noiva pra ter tanto de mim, uns e não sei o que Eu só queria uma make e ir embora Teve uma que eu até perguntei quanto era maquiagem social, ela falou 160 Aí quando eu falei que eu queria marcar, ela perguntou se eu era noiva, eu falei que sim Aí ela, ah, então uma maquiagem pra noiva é 480, tá? Aí eu falei que eu queria só uma make social mesmo Aí ela, make social é pra convidadas, tá? Pra noiva é esse valor, ou seja, a gente não tinha escolha, né? Ou era o pacote, eu não fazia maquiagem Aí beleza, eu entrei em contato com outra maquiadora Você viu a maquiagem dela, olhei pelo Instagram, marquei com ela Em nenhum momento ela me perguntou se eu era noiva Eu só falei que eu queria essa maquiagem, ela me deu o valor e eu marquei Quando eu cheguei lá, ela me perguntou se era noiva Eu falei que não, porque senão já viu, né? E tava no dia do meu casamento, imagina ela Ai, não vou poder fazer uma make social porque você é noiva, não dá outro valor, né? Aí beleza, fiz a maquiagem, paguei ela e fui embora Aí aconteceu meu casamento e tudo, tudo certo E nesse eu também fiz o cabelo, sem falar que era noiva E depois disso, chegou uma mensagem gigantesca no meu WhatsApp Falando um monte de coisa, gente, que eu era uma golpista Que levou o maior golpe da vida dela, da profissão dela Que nunca tinha acontecido isso, que era um desrespeito com ela Gente, quem vê se pensa que eu fiz a maquiagem e saí sem pagar, né? O golpe Sem contar que ela saiu e foi ganhando, gente Porque eu ainda levei minha cunhada pra fazer maquiagem com ela E a minha mãe também Tinha até outra pessoa também que a gente tinha marcado E a gente já até tinha pagado a taxa de agendamento, que é 50 reais Então, e a pessoa não foi, se marcou, né? Então essa taxa ficou derretida, então ela ganhou mais 50 reais Pra nada, né? Tipo, sem fazer nenhuma outra maquiagem Mas eu não posso e não queria pagar um pacote de noiva Entendeu? Eu queria só uma maquiagem e não tem escolhas pra noivas, tá? Isso em todos os aspectos de noiva Seja vestido, seja qualquer coisa Pra noiva é super faturado